Essa é uma homenagem, a graça, a beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Estamos de caminho tomando meu último café de espanhol. E vamos para o Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Acabamos de jogar em São Paulo. Estamos de conexão para a Brasília. Não pude negar, tudo que compraram é um Starbucks, um café. Todavia sigo europeu.